Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre Tai Chi Chuan, que são essas três ideograminhas aqui. E vamos desmitificar algumas coisas, porque a visão tradicional pode dar a entender que é uma prática para velhinhos, que é uma prática para pessoas frágeis, uma coisa para relaxar. Eu digo assim, também, o centramento, a serenidade, a parte meditativa do Tai Chi Chuan é muito importante. Mas o Tai Chi Chuan não se resume a isso, é muito mais profundo. E entendendo a etimologia dos termos, a gente entende melhor o que é o Tai Chi Chuan. Vamos começar pelo Tai, que é o primeiro ideograma. Tai, ele significa algo muito grandioso. Quando a gente quer falar que algo é muito grande, qual é o tamanho do universo? A gente diz que é Tai, Tai, muito grande, certo? Chi, que é o segundo ideograma, ele, a grosso modo, significa as polaridades, as supremas polaridades, as extremidades. Então, digamos assim, pensa na temperatura mais alta que você conseguir e a temperatura mais baixa. O calor maior, aquela estrela mais quente, aquela temperatura astronômica e aquela temperatura congelante, o mínimo possível, o mais gélido possível. São dois extremos. E você compreender que no universo tudo é baseado em extremos, em polaridades, você compreende o Di, que é o segundo ideograma. Então, Tai e Di, que são os dois primeiros, eles formam as supremas polaridades. Então, o máximo e o mínimo no universo, porque o universo tem limites. Então, a gente não pode, por exemplo, extrapolar alguns limites, comer demais, você não pode tomar água demais, você não pode ficar sem comer durante muitos dias. Então, sempre o caminho do meio. E aí que a gente entra no termo caminho do meio, a gente compreende melhor o que é o caminho do meio. É você saber fluir dentro desses limites que o universo dá. Se você colocar a mão no fogo, isso vai queimar-se. Isso é um princípio. Se você colocar a mão no gelo, vai ficar gélido. Você pode ter hipotermia se ficar num ambiente muito frio. Então, enfim, compreendendo que existem as polaridades, você tem uma vida mais saudável, porque você evita os extremos. E esse é um princípio do Tai Chi Chua. Bom, Tai Chi, então, a parte das polaridades, ela tem a ver com isso. Yang e Yin. Esses termos são os pontos-chave. Quando eu falei de temperaturas, máxima e mínima, nós podemos traduzir isso por extremo Yang e extremo Yin, certo? Então, os chineses têm essa visão que no universo tudo foi formado pela integração de Yin e Yang. Tudo é metricamente medida de polaridades. Eu falei da temperatura, mas também temos outros exemplos, na própria física, velocidade, aceleração, temos o máximo e o mínimo, temos limites astronomicamente altos, limites muito baixos. E o que acontece? Tai Chi são as supremas, supremas polaridades. Yang e Yin, a nível universal. Shuan são punhos, só que é shuan. Mas a gente pode trazer uma analogia de que a gente traz para o corpo o Tai Chi. Então, o Tai Chi, o termo, pode ser entendido como você trazer para o corpo, experienciar o Tai Chi. Então, você saber o momento de tensionar ou de relaxar e saber que tem limites no próprio corpo. Assim como eu falei da temperatura, se você tensionar demais o corpo, você vai prejudicar seu corpo. Então, as articulações serão prejudicadas. Porém, da mesma forma, se você relaxar demais, você vai desmontar. Então, você não precisa nem ir para um extremo nem para o outro. Mas, fluir no caminho do meio. E aí que começa a haver o fluxo de Tai Chi que a gente vê nos filmes. Ou ver os chineses velhinhos fazendo. Isso aqui é Tai Chi Chi. É você saber fluir. Saber onde acaba teu Yang e onde deu, já chegou no limite. E onde começa teu Yin e acaba teu Yin. E começa o Yang. E aí começa a girar a roda. Esse símbolo representa a Tai Chi. Então, nunca extremar-se. Por isso que tem a bolinha preta no branco, a bolinha branca no preto. Manter sempre no caminho do meio. O caminho do meio, lembrando, não é uma linha reta. É ondular. Então, permita-se fluir. Permitindo-se fluir, eu convido a todos a conhecerem Tai Chi Chi. Vai fácil, experimente, porque você vai gostar. Para quem gosta de algo mais vigoroso, tem a parte marcial do Tai Chi. Todo movimento do Tai Chi Chi tem finalidade marcial. Da mesma forma, todo movimento do Tai Chi tem finalidade terapêutica. Então, você vai trabalhar ao mesmo tempo. Tua marcialidade, tua energia marcial, ao mesmo tempo. Preservação do corpo, longevidade. Por que os chineses velhinhos estão lá, doventando seus em Tai Chi na praça? Eles trabalharam o corpo. O Tai Chi dá vitalidade, dá vigor. Então, faço convite a todos a participarem, conhecerem as aulas de Tai Chi Chi Chi. Que não vão se arrepender. Tudo bem? Espero que tenham podido saber mais a respeito. Dúvidas podem contratar-me. Grande abraço. Xe xe.